Bom dia, bom dia com muita alegria. Eu venho aqui hoje falar pra vocês dessa maravilha, que é a Hora Pros Nobres. Em latim, nos fala rogai por nós. Mas isso aqui é uma maravilha de Deus, olha. Hora Pros Nobres, isso é comestível. Ela é uma ótima opção pra quem quer ser vegetariano aí. As folhas você pode comer, fazer sopa, suco. E ela tem propriedade muito nutritiva. Ela combate até anemia, depressão. Ela é rica em ferro, vitamina A, B, C. Isso é muito bom, gente. Quem tem isso em casa, olha, é presente de Deus. E eu tenho outro pezinho aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, no meu jardim. Olha, que coisa mais fofa. Ela é muito boa. Você pega duas, três folhinhas. Ela é fácil de plantar, botar no... Até você botando num vaso, ela é muito boa. Ela pega rápido. É uma planta abençoada aí, gente, pra gente ter em casa. Ela é rica em ácido fólico e é uma hortaliça muito boa. Ela é cicatrizante. A propriedade dela é anti-inflamatório. Ela possui também, eu falei pra vocês, um aminoácido, além de proteínas e vitamina B, C. É excelente pra emagrecer. Tem fibra, diminui inchaço na barriga. Olha, isso é muito bom. Isso é um presente de Deus. E ela tem a serotonina, que dá aqui uma sensação de alegria. Ó, que maravilha. Presente de Deus pra nossa saúde. E aquele que tá gostando, se inscreve aí no nosso canal. Dê um joinha. Fique conosco. E a parra do Senhor para todos. E tenhamos aí um bom dia. Um dia lindo pra todos. A parra do Senhor.